Você merece acordar todo dia e ver o mar da janela. Chegou o House Oceania. Viva um novo momento. Apartamentos de 60 a 90 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos, sala para dois ambientes e ampla varanda gourmet. E ainda dá pra ficar melhor. A planta é flexível para que seu lar seja perfeito para você. Além de salão de festas com pé direito duplo, lavanderia compartilhada, espaço kids, até duas vagas de garagem e uma super cobertura de lazer com piscinas, espaço gourmet e espaço fitness. Tudo isso no melhor do Bessa, vizinho ao B+, e a Cidade Viva, perto de shoppings, bares, restaurantes, academias e de tudo o que você precisar. Venha viver da forma que você merece. House Oceania.